Olá, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde para você. Eu venho aqui hoje trazer para vocês uma videoaula de como pintar morango de uma forma fácil que você consegue. Vamos para este passo a passo? Mas antes disso, minhas lindas, não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Deixem um comentário aí para mim o que você achou dessa videoaula. Que aula você queria? O que você gostaria de aprender? Que aula você queria que eu trouxesse no próximo vídeo? Comente aí, tá bom? Compartilhe este vídeo com mais alguém. Compartilhe ele aí nas redes sociais, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, de deixar um like. Assim o YouTube vai entender que vocês gostaram deste vídeo e ele vai estar aparecendo para mais pessoas. Olha, se você não estiver bem, eu quero ser boca de Deus e declarar na sua vida que toda a enfermidade, que todo o laço do inimigo, que tudo aquilo que o inimigo preparou para que você não prospere, que venha cair por terra em nome de Jesus e que em nome de Jesus você vai ser mais que vencedor. Coloque tudo o que você for fazer nas mãos de Deus e você verá que o melhor para a sua vida irá acontecer. Vamos lá? Vou posicionar a câmera aqui para que você possa estar vendo melhor. Eu vou trazer aqui um sombreado com verde pistache, um amarelo bebê e também um pouquinho de sépia, tá bom? Gente, olha, para fazermos este sombreado é necessário você fazer, seja no prato, seja na tua mão, tirar todo o excesso, tá? Para que fique, olha, um sombreado suave, tá bom? Este pano, eu não sei o que aconteceu com este pano aqui, que ele veio fazendo bolinhas. Olha, está vendo? Você vai fazendo o pincel e vai fazendo umas bolinhas. Eu creio que este não é o pano que eu estou acostumada a pintar. Eu devo ter pegado, trocado lá, sem perceber, né? Mas, vamos lá. Ó, agora com um pouquinho de amarelo limão, eu venho suavizando esta pintura, este sombreado aqui, tá? Eu não quero que fique muito, Mas, eu quero que fique um pouco delicada. Por isso que eu estou dando uma clareadinha ali no sépia. Olha. Bem suave, tá, meninas? Olha que vocês for fazerem. Não sei se a câmera está conseguindo pegar bem. Eu creio que eu tinha que trazer ela mais para cá um pouquinho. Deixa eu só virar. Eu acho que agora vai dar uma melhorada aí, para você ver melhor, né? Para que você possa ver bem como eu estou manuseando o pincel. Gente, para vocês que estão chegando aí agora na página Artesanatos e Reciclagem, Gente, se você não conhece, Crick lá. Cantinho do Artesanato, Loucos por Artes. Gente, tem lá também gostosuras e gluzeimas. Palavras que edificam, tá? Tem a Costura Criativa, gente. Uma página que eu abri agora. Vou estar trazendo muita novidade ali. Bastante ideia para você que está aí fazendo. Que quer fazer seus barrados. Que querem fazer tapete. Que querem fazer muita novidade. Gente, não deixa de curtir esta página. Vem para lá para você estar vendo como que ela está ótima. Um pouquinho de verde pistache. Porque eu quero dar bem leve. Em cima desse daqui, ó. Só um pãozinho. Tá vendo? Bem suave. Agora, vou lavar em pincel. Pincel. Sempre que vocês usam, gente. Já seque, limpe ele. Seque bem, ó. Para que ele fique melhor. Tá bom? Gente, vamos para a folha do morango. Eu vou hidratar esta folha com água. Você pode hidratar com o diluente, o aquarela silk, ou então o que você tiver aí. Tá bom? Eu vou dar uma hidratadinha aqui com água rapidinho, porque eu também gosto de pintar assim. O que nós vamos estar utilizando hoje nessas folhas vai ser o branco com o verde pinheiro. E um pouquinho, o verde musgo, tá, gente? E um pouquinho deste verde kiwi. Eu quero umas folhas um pouco mais claras aqui, tá? Por isso, este... Vou botar aqui diluindo a minha tinta. Que é essa tinta que eu comprei aqui agora, gente, ó. Para poder testar. Ela vem bem grossinha, bem pastosa. Então, eu diluo bem ela. Traga, ó, com o branco de cima para baixo. Para que fique bem diluída. Bem espalhada a tinta, né? Aí você vem com um pouquinho de verde. Gente, eu acho que eu vou pôr sim o verde pinheiro, porque eu gosto que aqui fique um pouquinho mais escuro. Porque é o verde pinheiro aqui no pezinho dela, tá vendo, ó? Aí é que eu já dou uma arrumadinha, porque na realidade eu venho puxando ela aqui, ó, com um pouquinho. Um pouquinho de verde pis... não, kiwi, né? De verde kiwi. Eu vou dar aqui mais uma clareadinha. Agora eu venho com um outro verde aqui deste lado. Um pouquinho mais de verde pinheiro aqui, ó. Vou dar um pouquinho de sombra, tá, meninas? Puxando para fora, ó. Presta atenção nesses detalhezinhos do pincel, tá? Eu ia fazer já uma folha repicada para vocês, a serrotinha, né? Como diz a Bia Morena. Mas eu vou deixar mais para frente, que como vocês estão aí, as meninas que estão fazendo aí esses diólogos comigo, né? Ainda não está conseguindo fazer uma coisa mais difícil. Então, vamos fazer mais fácil, certo? Um pouquinho mais de sombra aqui, ó. Faça com cuidado. Olha, eu vou trazer aqui novamente o branco, só mais aqui na ponta desta daqui, ó. Porque essa daqui está por trás, eu quero ela mais escura, tá, gente? Então, eu venho com o verde pinheiro já daqui, ó. Só dou uma contornadinha aqui no morango, que eu fico com facilidade para saber até onde eu posso ir. E já venho aqui misturando o verde kiwi e o pinheiro. Ó, vou fechando para lá. E aqui na ponta dela, ó, já vai ficando bem clarinha, né? Então, eu vou puxar ela agora. Deixa eu passar um pouquinho de lente aqui. Para não puxar com facilidade. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. O verde kiwi e um pouquinho de pinheiro. Querem fazer este lado mais escuro? Faça o lado escuro, puxa. Um pouquinho de branco aqui deste lado aqui, né? Ó. Ela vai ficar aí um lado mais claro e outro mais escuro. Depois a gente vem fazendo os risquinhos delas, tá bom? Vou fazer mais esta daqui para você. Essa aula, gente, vai ser mamão com açúcar. Ó, eu passei já que eu já peguei o diluente, então eu já passei o diluente ali. Vem aqui, ó. Ó, branco de cima para baixo, tá? Espalhou bem. Pega agora o verde pinheiro do lado de cima do pincel. Esqueça os diquinhos básicos, meninas. É uma dica básica, mas que vai fazer uma diferença na tua pintura, tá bom? Então, se você coloca a tinta para o lado de cima, já vai dar um B.O.zinho aí. Para o lado de baixo, perdão. Tá? Ó. Isso aqui do lado de cima eu vou deixar um pouco mais clara. Ela já está com bastante luz. E aqui para o lado de baixo eu venho um pouquinho de pistache e um pouquinho de pinheiro. Ó, vou dar uma puxadinha, uma arrumadinha, fazer um risquinho aqui no meio. Ó. Puxando para fora. E agora com o branco, vou colocar aqui e vou dar mais uma claridade, né, mamãe? Tá bom? Isso aqui não vai ter mistério, não, meninas. Vai ser muito bom. De fazer, tá? Mas eu acho que eu ainda vou pintar mais uma para vocês. Eu creio que tem espaço na memória e para o celular aí. Porque eu quero que vocês... Peguem bem. Perde pinheiro na parte que eu quero escura. Já venho desmanchando com um pouquinho de pistache. E agora, ó. Eu peguei e vou jogar branco lá em cima. Eu ia fazer ela mais escura, mas eu quero que ela não fuja, continue como estava. Então eu vou jogar o branco, ó. Não tem problema de pôr o branco depois ou antes. O que tem que cuidar é aqui, ó. Ó. Na hora de se misturar ela, tá vendo? Você tem que aprender a respeitar os limites. Foi até bom que eu fiz assim. Que assim você vai ter uma noção. Ah, eu esqueci de passar o branco primeiro. Vou, estraguei a folha? Não. Estragou a folha. Você pode vir da mesma forma, ó. Arruma. Agora você traz o pinheiro aqui até onde você quer. Faz o risquinho lá como nós já fizemos nas anteriores, né? E agora com um pouquinho de branco aqui. Muito bom, né, gente? E daí, o que vocês estão achando, meninas, dessa aula? Bem fácil. Pra você que tá começando agora, olha, esse aqui é um básico mesmo, tá? Não é difícil, não. Tá tranquilo. Presta bem atenção na maneira que eu trabalho com o pincel. Então, na hora que você tá assistindo aí, ó, veja bem pra onde que eu estou puxando a folha, tá? Que você vai ter mais ou menos uma noção aí do que se deve fazer, tá bom? Aqui eu vou pintar mais uma folha, mas eu já volto com vocês com o outro vídeo pintando os morancos. Pra adiantar, pra não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, se inscreva aí no canal, comente, compartilhe esta ideia com mais alguém. E até o próximo vídeo.